Lá no céu há um mundo especial Bem redondo onde vive um menino legal É um mundo redondo de homem Você vai conhecer Que no seu mundo tão redondo ele gosta de viver Como vai? Como vai? Olá! Como vai? E no seu mundo tão redondo ele gosta de viver É um mundo redondo de homem Você vai conhecer E no seu mundo tão redondo ele gosta de viver Como vai? Como vai? Olá! Olá! E no seu mundo tão redondo ele gosta de viver E no seu mundo tão redondo ele gosta de... Ele gosta de viver E no seu mundo tão redondo ele gosta de viver E no seu mundo tão redondo ele gosta de viver E no seu mundo tão redondo ele descobre Obrigado.